Parabéns, Débora, querida. Parece que você tá aprendendo a se tornar uma rival à minha altura. Te chamei de incompetente e você reagiu, não foi? Sua idiota. Você nunca vai chegar aos meus pés. Nunca. Você acha que tá protegendo seu papezinho xistos, colocando essa Heloísa no meu pé? Faz isso, faz. Faz isso, eu te mostro que eu ainda nem botei as minhas manguinhas de fora. Eu acabo com essa mulher assim, ó. Que nem eu fiz com a Madalena. E que nem eu fiz com você também. Lembra? Você se acha tão esperta. No entanto, você caiu que nem uma patinha. Foi bonitinho o meu encontro, sabendo tudo que eu ia dizer pra você. Cansado de conhecer o meu objetivo, não foi? Você é tão generosa, tão compreensiva, tão amiga, tão boa que acabou virando o anjinho aí no céu. Não é isso, Débora? Você sabia tudo que eu ia dizer pra você? Sabia que eu tava disposta a pagar o preço que fosse por isso? E mesmo assim, você foi. Oi, Bruna. Aconteceu alguma coisa? Eu pensei que vocês estivessem me esperando no lugar combinado. Você quer conversar comigo, minha amiga? Eu achei melhor que a nossa conversa fosse aqui, sem testemunhas. Eu fiquei preocupada com o seu telefonema. O que que foi? Algum problema com o meu pai lá na fábrica? Deixa eu dizer, Sousa Débora, você sabe muito bem que não é isso. Nossa, Bruna. O que que aconteceu? Aconteceu que eu não aguento mais bancar idiota vendo você e o Álvaro juntos o tempo todo fingindo que não me importo. Acabou o teatrinho. Vamos abrir o jogo agora. Tá legal? Por que você tá dizendo isso? Eu e o Álvaro estamos sempre juntos. Ele é meu marido. Eu não tô entendendo, Bruna. Débora, para com isso, tá? Para com isso, porque eu nunca escondi de ninguém que eu gosto do Álvaro. Eu amo o Álvaro. Eu até tentei me afastar dele. Eu fui morar fora do Brasil, namorei outros caras, mas não adiantou. Eu não esqueço o Álvaro. Ele é o homem da minha vida e eu vou lutar por ele. Mas ele escolheu a mim. Nós nos amamos, Bruna. Nós temos quatro filhos juntos. Eu sinto muito que você sofra assim, minha amiga. Mas o que que eu posso fazer? Ué, você pode se separar dele. Vai embora, ué. Volta pra casa do seu pai com a sua perda de filhos. Por que que só eu que tenho que sofrer? Por que que você não pode sofrer um pouquinho também? Você já teve a sua parcela de felicidade. Agora você deixa o caminho livre pra mim, tá? Por favor, Bruna. Você tá me deixando assustada. O que você tá me pedindo é totalmente irracional. Será que você não percebe? Você tá muito perturbada, minha amiga. Calma. Vamos embora daqui. Vamos procurar ajuda. Para! Detesto esse seu jeitinho de boa moça preocupada comigo. Eu não quero a sua compaixão. Eu quero o seu homem. Entendeu? Eu quero o Álvaro pra mim. E eu tô perfeitamente consciente do que eu tô falando. Eu não vou ficar sem ele. Eu não vou passar o resto da minha vida me rasgando inteira de ciúmes, sofrendo desse jeito. Você não imagina o que eu sinto quando eu vejo vocês juntos. Você, o Álvaro, com aquela penca de filhinhos malditos. Eu queria esganar vocês todos. Eu queria que vocês estivessem todos mortos pro Álvaro ficar só pra mim. Entendeu agora? Não fala assim dos meus filhos, Bruna. Você tá louca. Completamente louca. Sai da minha frente. Some. Nunca mais apareça na minha casa. E eu te proíbo de chegar perto de um filho meu ou do meu marido. Ouviu bem? Ha! Você me proíbe. Sua ridícula. Eu não vou largar do seu pé enquanto você não se separar do Álvaro. Você não vai ficar livre de mim. Isso é que a gente vai ver. Porque eu vou agora mesmo falar pro Álvaro tudo que você tá fazendo. Ele precisa saber quem você é, Bruna. Todos precisam saber. Ah, é? Já vai correndo pros braços do maridinho, é? Sua menininha mimada, riquinha. Vê se cresce e me enfrenta. Somos duas adultas. Vamos resolver essa questão agora aqui entre nós duas. Deixa o Álvaro fora disso, tá? Me solta. Você tá me machucando. Me larga. Você acha que eu vou entrar na sua neura? Mas não vou não, Bruna. Você achou que ia me intimidar, mas você não vai conseguir. Eu não vou aceitar suas provocações. Eu vou defender a minha felicidade, Bruna. Eu vou defender a minha família.